Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta! É mais um episódio de Bad Game Insight com dois aqui no canal do Aki, mais pra vocês de vocês comigo. E galera, eu arrumei um monte de coisa aqui entre o último episódio e esse, tá? E eu quero mostrar pra vocês e vamos lá, vamos começar aqui. Primeira coisa, eu expandi bastante aqui a nossa zona de pesquisa, tá vendo? Ela ficou gigantesca aqui, eu fiz ela desse tamanho pra não ter que eliminar essa sala aqui. Essa sala aqui, por enquanto, eu acho que ela tá bem ok pra gente, tá? Então deixa ela aí fazer o que ela tem que fazer. Eventualmente a gente vai removê-la daqui, isso aqui vira tudo pesquisa e isso tá maravilhoso. Mas por enquanto, essa sala do suporte aqui, ela vai continuar aqui por enquanto, tá galera? Uma coisa que eu fiz foi unificar, colocar uma sala bem grande aqui de marketing e eu só reparei que eu tinha muitas pessoas em marketing depois, tá? Então ainda ficou com essa sala aqui. Provavelmente eu vá remover essa sala aqui, tá galera? O que significa que as pessoas dessa sala aqui vão ser demitidas, tá? Mas por enquanto tá ok. Aqui eu já construí uma sala de servidores, tá? Por enquanto eu só coloquei três servidores, eu acho que não é necessário colocar mais do que isso. Por enquanto isso aí tá ok. Isso já preparando pro nosso MMO, tá galera? E aqui nós estamos fazendo nossa pesquisa agora. Falta pessoas pra fazer pesquisa. Essa é a grande verdade, tá? Mas por enquanto é isso. Vamos soltar aqui. Eu preciso que essas coisas aconteçam, tá? Deixa essas coisas acontecerem aqui. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu cancelar essa task aqui. 85 de hype, 84... Ah, não vai ser muito melhor do que isso não. O Victoria, ele já tá quase saindo ali da produção, isso tá ok pra mim. Beleza. Vamos deixar essas coisas aqui serem pesquisadas. Porque nós precisamos evoluir nossos engines. E evoluindo nossos engines, nós vamos fazer nosso primeiro MMO, tá galera? Vai ser bem da hora. Eu poderia fazer o Estelares como nosso primeiro MMO. E talvez a gente faça isso. O Estelares como nosso primeiro MMO ia ser bem da hora. Uma plataforma foi tirada do mercado. Então, ajustes de... Opa, 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 opa. Alguns desenvolvedores lendas ali. Vamos contratar eles, com certeza. Com certeza. Não Game Testing, mas Game Design. Mas cadê os caras? Isso é Music and Sound e Graphic and Design. Então, Graphic and Design. Vamos contratar ele, com certeza. Pra cá. A gente demite alguém. A gente demite alguém que não seja tão bom. Hum, pode ser você. Tchau. Sorry. E vamos contratar o outro do Music and Sound. Sound Artist. Vou contratar você. Você veio pra cá. Inclusive, tinha um espaço exatamente pra você aqui. Beleza. O que mais que eu tenho? Tem alguns caras de Research aqui. Eu com certeza eu quero. Profissão Research. Esse cara aqui, com certeza, vem pra cá. Ela tem bastante espaço aqui no Research nesse momento. E é o que a gente tá focado nesse momento, tá? Fazendo o nosso Research ali. Eu quero muito fazer o Stellaris MMO, galera. Vai ser muito da hora. Vai ser muito da hora fazer o Stellaris MMO. Cara, ainda tem mais coisas ainda. Uau. Tem muita pesquisa pra se fazer. Nós estamos evoluindo nossa engine ali. Tá vendo, galera? Então isso tá tranquilo. Isso aqui são algumas características de jobs. Perfeito. Vamos desenvolver a nossa engine antiga. Wack Strategy. Vamos colocar aqui. Vamos colocar. Vai já tá habilitada no máximo? Sério? Wack Strategy já está? Wack Skills também já está? Wack Skills ainda falta um pouquinho. Beleza. Então faz Wack Skills aí. Tranquilo. Faz Wack Skills. Wack Skills vai ser rapidinho ali. Tá tranquilo. Toda a campanha de marketing eu não tô fazendo mais. Vamos lá. Eu tenho que tirar essas coisas do mercado. Vamos tirar o montando no espaço do mercado. Vamos lá. Remover o negócio. Montando no espaço. Beleza. Remove aí. É nóis. Fizemos 2 milhões e meio. O Victoria também pode sair. O Heart of Darkness ainda tá fazendo grana. Então isso tá maravilhoso. Mas esse aqui também nós podemos tirar do mercado. Deu 40 milhões. Muito dinheiro, né? Fala sério. 40 milhões é muito dinheiro num jogo só. E o Coração da Escuridão. Então, por enquanto, deixa ele aí, tá? A gente deveria estar lançando updates, mas por enquanto não. Tá tranquilo. Vamos começar a lançar vários jogos um atrás do outro aqui. Beleza. A pesquisa aqui já foi. Tem alguma feature a mais? Não tem. Não tem. Beleza. Deixa eu ver aqui. Star. Não Rockstar. War. Também não. Não tem estrela sério? Colonization. Colonization tem, ok? Nós deveríamos pesquisar isso aqui, talvez. Pesquisa isso aqui rapidinho, vai. Nós estamos evoluindo a Wacky Skills ali. Beleza. Uma das coisas que eu quero continuar é o gênero de Real Time Strategy aqui. Eventualmente a gente vai fazer. Nova Trend Fysics. E o gênero de Estratégia e o Top Cyberpunk não está popular. Isso é ruim, né? Gênero de Estratégia e o gênero de Cyberpunk não está. É bem ruim. Mas está ok, tá? Qualquer coisa a gente pode lançar o Tetris MMO. Tetris MMO vai ser muita loucura. Vai ser bem legal. Vamos lançar aqui o Coração da Escuridão. Bom que a gente vai conseguir vender, manter ele um pouquinho a mais ali no mercado. Beleza, ok? Então agora, galera, o que acontece? Nós precisamos lançar um jogo. E qual que é o problema? O problema é que o gênero de Estratégia não está na moda. E ele não vai estar na moda durante as próximas 48 semanas. Deixa eu fazer uma pesquisa de marketing aqui. Conduz a próxima pesquisa aí. E uma das coisas que nós deveríamos fazer... Primeiro, comprar essa cópia aqui. Beleza. Outra coisa, comprar a cópia anti-cheat. Compre aí, beleza, ok? E agora nós vamos fazer uma sequência, tá? Desenvolver um jogo, uma sequência. O que eu vou fazer, galera? Nós vamos voltar um pouquinho, dar um passo atrás. E nós vamos lançar o Tetris 3D MMO. Vai ser isso. A gente vai lançar o Tetris 3D MMO. Ele vai ser o gênero de habilidade mesmo e tudo mais. Nós vamos deixar os jogos de Estratégia um pouquinho de lado. Por causa da tendência aqui. Então, Tetris 3D. Vamos fazer aqui rapidinho. Tetris 3D Online. Vai ser um jogo Massive Multiplayer. Vai ser muito da hora. O tamanho do jogo vai ter que ser AA. O restante aqui pode deixar dessa forma aqui. Drive Economy não faz muito sentido, mas tudo bem. Era o que a gente estava usando, então. Enfim. Beleza. Vamos pra frente aqui. A engine que nós vamos utilizar vai ser a engine de habilidade. Plataforma principal vai ser Personal Computer. Segunda plataforma é Macintosh. Terceira plataforma a gente vai ter que comprar. Vamos comprar alguns DevKits aqui. Eu preciso de tecnologia 4 pelo menos. Perfeito. Ops. Eu cliquei errado. Build DevKit. DevKit pela... Pelo Market Share, talvez. Só que desde que... Ah, não tem. Não tem. Tem que ser só pros dois mesmo. Hum. Ok. De fato, tem que ser só pros dois. Pro Macintosh, Personal Computer. O restante não vai. Porque requer tecnologia 4. Tá vendo, galera? Tá bom. Ok. Vai ser só pros dois, então. A gente faz só pros dois. Que tristeza. Macintosh tá com 4.8. Personal Computer com 37%. Tá bom. Pode ser que a gente tenha algum problema aqui, né? Pode ser que a gente tenha um problema aqui. Isso aqui tá ok. Isso aqui tá ok. Beleza. Vamos pra frente. Eu acho que isso aqui também tá ok. 1, 9, 9, 8, 10. Isso aqui tá ok. Não vou mudar nada, não. Habilita tudo aí. Tranquilo. Habilita tudo. Tá? Tudo, tudo. Beleza. Foi, hein? Tranquilo. Perfeito. Ah, let's go. Deixa eu só garantir que isso aqui tá correto. Eu acho que deve tá correto. Nós poderíamos copiar. Game Concepts. Do 3D. Eu quero o gênero. Esse aqui. Eu queria o que foi melhor aceito. Tinha um que tinha sido muito bem aceito. Acho que na verdade vamos copiar daqui, galera. O melhor, galera, foi o Tetris do Momilhão aqui, tá vendo? Então vamos copiar os conceitos dele, tá? Vamos copiar. Drawing, Teenager, Economia, 40, 10, 10, 40. 40, 10, 10, 40, tá? 40, 10, 10, 40. Tem que ser assim, ó. Tá? Então beleza. Pronto. Ok? Vamos fazer o Momilhão. Perfeito. E agora, galera, nós vamos utilizar nossas maravilhosas salas aqui. Primeira vai ser você. Eu quero que você melhore a gameplay do Tetris 3D. Habilita tudo aí. E depois tira os bugs. Exatamente isso que eu quero. Você. Qualidade gráfica maravilhosa. Só vai. E você, qualidade... Aliás, você, qualidade gráfica e aquilo e outra qualidade de som. Perfeito. Vamos gastar uma bela grana aqui. Vamos evoluir nosso MMO. Você tá dando suporte ali. Maravilhoso. Você tá fazendo uma campanha de marketing. Ok. E por enquanto é isso, né? Por enquanto é isso, galera. Por enquanto não tem muito mais o que inventar aqui, não. Beleza? Aqui eu quero o próximo gênero. Não puzzle, visual novel não, filme interativo não. Hum... Pode ser corrida, talvez. Ou a gente faça algum jogo de corrida aí mais pra frente. Beleza. E agora... Eu acho que dá pra ir pesquisando os tópicos também. Pesquisa os tópicos aí que é nóis. Agricultura. A gente poderia usar... A gente poderia lançar um Farm Simulator, galera. Seria bem da hora. Perdão. Ok. Deixa o nosso MMO ainda aqui. Alguém licenciou a nossa engine. Ok. Maravilhoso. Lembrando, tá? Que nós estamos fazendo um novo jogo aqui. Infelizmente, menos 63 de função ali. Que pena, né? Que pena. Eventozinho negativo. Tudo bem. Talvez a gente vai precisar de uma sala de suporte maior, hein, galera. Você. Eu quero fazer campanha de marketing do jogo. Não Victoria. Eu quero do TETS 3D Online, tá? Vamos fazer aqui. Repete automático e para só quando tiver no máximo. Pronto. É isso. Nova pesquisa disponível. Isso é ruim. Isso é ruim. Tá? Porque isso é uma gameplay feature. Mas tudo bem. A gente vai tentar fazer o melhor MMO do universo, galera. Será que vai dar grana? Tomara, né? Menos 31 bugs no TETS. Boa. Maravilhoso. Lembrando que o nosso cara, ele faz alguns vários hits, né? Que é maravilhoso. Fazendo o controle ali, ok? Ah, o Victoria, coração da escuridão, a gente já pode tirar do mercado. Ah, vamos tirar aqui. Vamos tirar ele do mercado. Ok. Saiu. Sete milhões. Tranquilo. Perfeito. A gente precisa lançar alguma coisa rapidamente, mano. Precisa lançar alguma coisa rapidamente. Ah, pesquisa aventura aí, vai. Não tô fazendo nada. Puzzle game. Ok. Pode ir pesquisando aí. Tá de boa. Gênio de plataforma. Beleza. Ah, aquilo ali tá saindo. Isso aqui ainda está indo. Beleza. Os gráficos aqui tá tranquilo. Acho que falta dois. Aqui falta dois no som também, né? Certo? Acho que é exatamente isso. Mais um ali no gráfico. Motion capture. Boa. Boa, boa, boa. Boa, linda. Mas já a gente vai fazer esse motion capture aí. Pra melhorar ainda mais os gráficos dos nossos jogos. Vai ser bem da hora. Tá? A gente tem que fazer esse jogo aqui, galera. E o jogo tem que ser um sucesso. Inclusive, olha o que que tá na moda, ó. Gênio de plataforma. Interessante. Ahn... Fui 30 semanas, ok? Acho que a gente não lançou nada esse ano, então tá de boa. Bad mood é ruim. Ahn... O que que você fez? Você saiu? O que faltava a motivação. Sorry. Tá, ok. Ahn... Vamos continuar o desenvolvimento. Porque falta tirar os bugs ali. Você ainda tá fazendo o negócio? Cara, eu preciso de mais pessoas trabalhando aqui. De verdade. Ahn... Não research, mas game design. Na verdade... Em... Cadê? Game testing. Um, dois, três. Vamos contratar essas pessoas. Vou colocar aqui. Realmente preciso que essas pessoas façam isso aqui rapidinho. Realmente preciso. Ok. Eu acho que esse MMO vai ser sucesso, galera. Vamos ver se vai ser. Isso aqui, a gente pode cancelar essa task aqui rapidinho. Vamos fazer uma convenção, tá? Vamos fazer aqui. Repete aí, automático. Beleza. Só faz. É nóis. Porque a coisa a gente pode relançar um jogo pra... Pra que ele faça sucesso. Pra que a gente faça uma grana, na verdade. Perdão. Ahn... Ok. 100 pessoas novas pra serem empregadas. Felizmente o cara aqui do som, ele saiu, né? A gente já tá melhorando ali. Os bugs estão sendo removidos. Novo anti-cheat, que é ruim. Que a gente tá usando o antigo, mas tudo bem. A gente ainda tem uma grana aqui na reserva. Eu tô um pouco preocupado, eu confesso, galera. Tô um pouco preocupado. Mas vamos lá. Vai dar certo. Não é que os jogos de estratégia agora não estão na moda. A parte do som aqui é a parte mais complexa, né? A parte que tá demorando mais agora. A plataforma foi tirada do mercado. Nova pesquisa. Vamos ver essa pesquisa aqui. Tá saindo isso aqui. Ok. Faz a gameplay pesquisa aqui. Mais uma coisinha de gameplay. Lindo já foi. E o som também já foi. Perfeito. Ok. Então, nós estamos prontos pra lançar, tá? O nosso primeiro MMO. Vai dar certo? Não sei. Nunca lancei o MMO, galera. Mas a gente pode testar, tá? Vamos lá. Vamos clicar em finalizar aqui. Vai ser uma distribuição própria. Nós quebramos vários recordes aqui. Só não quebramos recordes do gameplay. Vai ser uma distribuição própria. Beleza. Aqui eu vou vender um pouquinho mais caro. O primeiro manual sempre colorido. Eu acho que é mais legal na versão standard mesmo. Perfeito. Ok. Vamos lançar. Daqui duas semanas pra dar tempo de imprimir. O preço da subscrição a gente vai colocar de 7 aqui. Por enquanto tá tranquilo. Perfeito. Ok. Vamos ver o que vai rolar. 16 anos. Foi classificado. Vamos ver. Hit 96. 96, hein, galera. Uau. Tetris 3D Online. Nosso primeiro MMO vai fazer uma grana, galera. Vai fazer uma grana. Vamos colocar aqui, tá? Já pra produzir ele. Tetris 3D Online. Vamos colocar aqui 100 mil cópias. Versão Deluxe 20 mil. E versão de colecionador 2.500. Perfeito. Vamos colocar pra reproduzir aqui o automático. Beleza. Preço de subscrição aqui já tá lá. Então, beleza. Vamos fazer essa grana aí. Game Pass. Ainda não deu pra adicionar. E ligar ou desligar o servidor. Será que vai fazer sucesso, galera? Será que vai fazer sucesso? Marar que dê, né? Vamos lançar um updatezinho aqui já pro MMO. De cara. Uau. 2 milhões e meio. É caro os updates de MMO. Bem caro. Mas tá bom. Vamos fazer um update aqui do MMO. Tá? Pra fazer sucesso. Ou não. Na verdade não, né galera? Vamos dar uma segurada. Dá pra lançar uns addons também agora. Hum. Interessante. Já já a gente faz isso aqui, né? Dá pra explorar muito isso aqui. Dá pra explorar muito isso aqui. Beleza. Eu acho que não tem nada nas engines que a gente tenha que desenvolver, certo? Deixa eu olhar aqui, galera. Features. Não, não tem nada. Perfeito. Ok. Quantas semanas que estratégia vai ficar fora? 16 semanas. Nós poderíamos lançar um novo jogo de estratégia aqui também, né? Lembrando que eu preciso da sala de motion capture agora. Motion capture. Eu não tenho a mínima ideia qual o espaço que isso aqui vai tomar, galera. Pior que eu não tenho mesmo. Os caras aqui estão sendo educados. Isso tá ok. Deixa eu achar um lugarzinho aqui, galera. Só um segundo. Ok, galera. Eu fiz essa linha aqui, tá? Com certeza nós vamos usar de mais pessoas do que isso aqui. Basicamente, é muito poucas pessoas trabalhando ali. Sinceramente falando. E aqui... Deixa eu ver. Será que eu precisaria simplesmente de Graphic and Design? Pra trabalhar aqui? Eu confesso que eu não tenho certeza. Vamos contratar e vamos colocar aqui. Talvez seja isso. Talvez seja isso. Não tenho exatamente certeza. Ok. O que eu vou fazer aqui, galera? Então, vamos lançar. Vamos desenvolver já o nosso próximo jogo. Como eu disse pra vocês, eu quero fazer o Stellaris, tá? Então, vamos desenvolver um jogo, tá? Vai ser um novo jogo. Ele vai ser o Before Stellaris. Que a gente sempre faz isso. Pode ser o Canyon Lavin. Pode ser um jogo de tamanho normal. Um jogo do tipo normal, na verdade. E ele vai ter que ser pra adultos, né? Do mesmo jeito. Vamos criar... Vamos copiar os conceitos aqui. Game Analysis. Vamos criar do... Acho que o Victoria que foi o cara. Vamos criar aqui. Vamos copiar. Perfeito. Gostaria de copiar. Não consegui copiar direto. Mas vamos lá. O gênero principal vai ser Estratégia. Tá? O subgênero. O que era mesmo do Victoria? Subgênero do Victoria... Era... Confesso que eu não sei o que era. Simulação de Economia? Talvez? Mais... Holy Playing Game. Eu acho que Holy Playing Game vai se enquadrar bem. Subgênero. Holy Playing. Poderia ser Simulação. Com certeza poderia. Mas poderia ser... Simulação em Caixa Melhor, galera. Eu realmente acho. Estratégia de Simulação em Caixa Melhor com o Before Stellars. Eu acho que sim. Tópico principal vai ser... War... Guerras, tá? World War... Tem Star? Não tem. Colonização, talvez. Tem colonização? Tem colonização. Então, beleza. Colonização e Guerras Mundiais. Ok? Faz sentido? Faria sentido se fosse no espaço, né? World War, se fosse tipo Star Wars, faria sentido. Mas é o que a gente tem pra agora. Se vocês tiverem alguma sugestão de algum tópico melhor, por favor, deixem aí nos comentários. A engine que nós vamos utilizar vai ser a engine de estratégia, com certeza. A plataforma vai ser personal computer, Macintosh. Não tem nada com tecnologia 4, certo? Só pra ter certeza. Nível tecnológico. Na verdade, tem. Tem duas aqui com tecnologia nível 4. Vou comprar eles, então. Perfeito. Ok? Vamos colocar eles aqui. Já que tem, não tem por que não fazer os jogos pra eles, certo? Perfeito. Esquema de proteção contra cópia. Tem algum novo? Não, não tem. Agora o anti-sheet eu tenho certeza que tem um novo. Perfeito. Ok? Vamos colocar o anti-sheet novo. 89, beleza. Ok. Isso aqui... 2... 8... 9... Isso aqui é 1. Isso aqui é 0. Perfeito. 2, 8, 9, 1, 0. Ok? E aqui 40, 10, 10, 40. Deixa eu só ter certeza que tá correto isso aqui com vitória. 2, 8, 9, 1, 0. Ok? 50, 10, 10, 10, 30. 50, 10, 10, 30. Perfeito. É isso aqui que a gente quer. Habilita tudo aqui. Beleza. Vamos habilitar todas as features. Todas as features, por favor. Maravilhoso. Lindo. Ok? Faz aí. Então esse é o Stellaris, tá galera? Que nós estamos fazendo ali. Além disso, eu quero fazer... Melhorar a qualidade do Stellaris. Será que vai dar tempo de fazer os 3? Eu sinceramente não sei. São só 2 pessoas, né? Mas a gente tenta fazer os 3 aqui. Perfeito. Faz os 3 aí. Tranquilo. Eu vou ser... Eu acabei esquecendo de fazer o... O report do nosso MMO. Mas ok. Ok? Por enquanto tá tranquilo. Before Stellaris. Habilita tudo aí. Depois faz os bugs fixings. Perfeito. Qualidade e som. Com certeza. Tudo aqui. Perfeito. Vai. Qualidade gráfica. Faz tudo aí. Tranquilo. Fecha aí. Perfeito. O Tetris tá fazendo ali. Tranquilo. Tô fazendo uma campanha especial aqui. Por enquanto é isso. Ok. Vamos ver como que vai ser, galera. Uma semana pro lançamento do Tetris Online. Tetris Online ganhou mais hype ainda. Maravilhoso. Lindo, 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 lindo. Vamos ver se a gente tá vendendo. A gente tá vendendo, hein? Tá vendendo, hein? Tá vendendo, hein? Várias subscrições ali. Alguém fez alguma coisa com o Aki Strategy. Vamos fazer um negócio especial aqui com o Tetris Online. Vamos fazer um fake user review. Não. Fake user review é feio, né? Aí não, pô. Before Stellaris. Vamos tirar... Vamos lançar o Beta Demo. Na verdade, vamos esperar um pouquinho pra lançar o do Beta Demo. Você, por favor, faça suporte aqui por enquanto. Ok. Eu quero que isso aqui eleve pra 100, tá? De mercado ali. De hype, perdão. Ahn... Ok. Aqui já foi. Agora eu quero fazer uma campanha do Before Stellaris. Beleza. Faz aí. É nóis. Só vai. Eleva o marketing dele aí também. Então, o motion aqui tem que tá indo, né? Tem que tá indo. Tem que tá de boa. A galera tá brigando ali. Tranquilo. Mais alguém fez alguma coisa com a minha engine. Deu uma grana. A gente tá fazendo uma grana ali. Não tem tantas pessoas no servidor quanto eu gostaria, tá? Confesso que isso é uma verdade. Ok. Tá fazendo suporte ali. Tranquilo. Você, eu acho que tinha uma gameplay. Não. Pesquisa o resto dos gêneros aí. A gente já tava fazendo isso. Tem por que não fazer. Aproveitar toda a nossa pesquisa ali. A galera não tá fazendo tanto dinheiro assim, mas não. O Foro Stellaris ganhou estrelinhas ali. Beleza. Lembrando que a estratégia não tá em alta, tá, galera? A estratégia não está em alta. O Foro Stellaris. Você tem ideia online. Beleza. Só vai. Ganhamos vários fãs aqui. Falando em fãs. Deixa essa convenção aqui terminar. Deixa eu cancelar. E vamos começar a responder, né? Não é bom deixar as cartas acumularem. Uma das coisas que eu não entendo é por que os fãs estão tão tristes, tá? Foro Stellaris ganhando mais pontuação ali, boa. O que que é isso? Nova Trend agora é Fighting Game Mafia. Interessante. Deixa eu deixar isso aqui no automático pra terminar. Tá. Nova Proteção contra a Copia, ok. Como é que estão os servidores? 455 mil pessoas só. Cara, eu realmente achei. Um monte de gente licenciou minhas engines. Boa. Cyber Attack? Sério? Que porcaria. Ok. Whatever. Elisor Elisor. Beleza. A gente precisa lançar algumas coisas novas ali pro nosso... Nosso jogo também. Mas deixa o Stellaris fazendo aqui, galera. Hello there. Skill Game Drawing por causa do Tetris 3D Online, tá, galera? Por causa do Tetris 3D Online. Isso aqui com certeza, tá? Maravilhoso, galera. Beleza. Trendset. Beleza, beleza, beleza. Muito bom. E agora a gente vai lançar também um jogo maravilhoso. Que é o Before Stellaris, né? Menos bugs por Stellaris. Boa. Plano em bugs. Como é que tá aqui? Alguém saiu. Eu tenho que ficar de olho nisso. Realmente tenho que ficar de olho nisso. Foi lenda. Tomara que não tenha sido, né? Algumas novas pesquisas ali. Vou cancelar essa task aqui. E vamos fazer as pesquisas de engine. Perfeito. Eu confesso, galera, que eu ainda tenho uma dificuldade em manter... A motivação dos funcionários. Eu, sinceramente, não sei como que funciona ainda direito. De verdade. Deixa eu ver como que tá o... O Hype aqui. O Hype tá ótimo. Before Stellaris tá em 100. Tetris 3D também tá em 100. Ok, ok, ok. Então o que eu vou fazer aqui é criar um marketing especial do Before Stellaris. Nós vamos lançar um Release Beta Demo aqui. Release Beta Demo. Vamos ver o que a galera vai achar. Beleza, lançou. Mais dois de Hype. Beleza. Alguém licenciou ali e fez uma grana também pra gente. Online multiplayer? What? A gente não colocou online multiplayer. Why? Nossos servidores estão lotando ali, hein? Boa. Nova plataforma disponível. Cara, eu quero muito também começar a fazer nossas próprias plataformas. Isso é bem da hora. Beleza, galera. A gente tá vendendo ainda. Tem várias subscrições ativas. Mais alguém saiu. Oh, crap. Não tá legal isso, hein? Não tá legal. Hello there. Vamos ver? Melhor soundtrack. Tetris 3D Online. Desenvolvedor do ano. Aka Games. A publisher do ano não foi um Zoss. Que coisa. E o jogo do ano também foi o Tetris 3D Online. Estamos fazendo bem, galera. O negócio tá bonito. Agora ficou legal. Agora sim, galera. Agora deu gosto de ver. Beleza. Então, o jogo do ano aí é o Tetris 3D Online. Lembrando que ele é uma sequência, né? Mas ele é um MMO. E tá rendendo muito dinheiro pra gente. Muito dinheiro. Ok? Talvez a gente tenha que aumentar os servidores aqui em breve. A gente faz isso. Ou no... Um vírus zoou ali nossa produção. Nível 3 de item disponível. Isso é bom. Eu consigo... Eu consigo atualizar isso aqui? Boa. Tá bom. Consigo. Vamos atualizar aqui também. Beleza. Vamos atualizar aqui também. Maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Vamos atualizar tudo, né, galera? Atualiza aí também. É nóis. Atualiza aí também. Beleza. Enquanto é isso. O restante não precisa atualizar, não. Vou ser a Gameplay Feature. Faz o VR, hein? Vem no 17 Hyper do Estelares, por algum motivo. Before Estelares. Eu quero muito lançar esse jogo aqui. Vamos ver. Job Market, tem alguém aqui que seja um Game Design um fodão? Não, não tem. Ok. Valeu. A gente espera. Até porque ainda falta isso aqui. E falta o Motion Capture aqui também. Tá fazendo o terceiro nível ali. E ainda vai demorar um pouquinho. Tá removendo os bugs agora. Boa. Isso aqui ainda falta um negócio de som. E aqui... Acho que esse aqui é o último pra gráfico também. Então quase lá, galera. Quase no próximo lançamento. Cara, nossos fãs não estão felizes, né? Isso é uma verdade. Vamos começar uma campanha de fã aqui. Automático. Perfeito. Eu preciso de mais alguém pro suporte, né? Foi alguém do suporte ali que saiu, inclusive. Marketing Support. Pode ser você. Vem pra cá. Beleza. Eu deveria ter pego a galera que tá treinando aqui. Você tá treinando música e som? Você tá treinando marketing de suporte? Não. Você trabalha aqui, na verdade. Electronic Arts licenciou a minha engine. Perfeito. Isso aqui tá pronto, mas continua o desenvolvimento. Ainda faltam alguns bugs, algumas coisas ali pra tirar. Tá tranquilo. Você cancela o suporte. E vamos fazer o seguinte. Vamos lançar um update gratuito, tá? Pro Tetris 3D Online. Atualiza tudo aí. E só vai, tá? Isso aqui vai ser importante pro nosso... Pra manter nosso jogo ali. Deixa isso aqui terminar. Os bugs estão terminando. A gente tá melhorando o gráfico ali, deixando ele mais polido ainda. São detalhes, né? Nova pesquisa disponível. VoiceOver. Ok. Vamos fazer o VoiceOver então. Faz aí. Alguém licenciou, mas não ganhou muita grana, aparentemente. Vamos lá, bugs! Vamos tirar esses bugs aqui. Eu quero muito lançar e ver como que vai ser o Estelares, galera. Quero muito lançar e ver como que vai ser o Estelares. Ok. Ainda falta isso aqui pra terminar também. Ok. Aqui faltou alguma coisa? Isso só tá pulindo agora. Função de replay. Tranquilo. Blanket Dual in Skill Game. Perfeito. Cara, esse jogo aqui vai ser um jogo fantástico, né? Fala sério. Fala sério. Agora a gente tá pulindo o jogo já. E falta isso aqui. Só pra terminar a parte do som. Inclusive, deixa eu ver se não tem mais ninguém do som aqui. Music and Sound. Eu acho que eu tava treinando. Estou treinando pessoas do som, certo? Music and Sound 54. 54 também. Ok. Vamos esperar. Vamos esperar que eles fiquem com mais habilidades. Mas alguém saiu. Só é bom. Foi da parte do game test ali. Eu realmente tenho que ver como que eu vou manter esses caras motivados, galera. Isso é uma das coisas que eu vou ter que dar uma pesquisada depois. Vamos lá, galera. Faltou tão pouco pra gente lançar, galera. Uau, 41 milhões já. Large Boot, com certeza. Before Stellaris. Teste 3D Online. Só vai. É nóis. Pronto. Hypesão no máximo. Ok. Beleza. Então, agora, nós estamos prontos pra fazer o lançamento, né? Do Before Stellaris. Vai ser trend? Vai ser o jogo da moda? Sinceramente, não sei. Mas nós caprichamos dessa vez, né, galera? Isso é uma verdade. Vocês têm que concordar comigo. Eu vou encerrar. E no próximo episódio, nós vamos lançar o Before Stellaris. Tudo bem, galera? Aquele abraço do ar. E até mais. Tchau, tchau.